Bom, vamos brincar um pouco enquanto sua mãe não chega? Então vamos brincar um pouquinho enquanto seus pais não chegam? Já já eles chegam, tá quase na hora de dar o sinal. Olha só o que temos aqui que legal, tem um livrinho de colorir, olha só, tem um livrinho do Frozen da Ana e da Elsa pra você brincar e colorir. Super lindinho isso, né? A gente já coloriu uma vez, lembra? Eu escolhi a Elsa. Lembra? A gente coloriu juntos. Temos vários desenhos, tem o Olaf. Ok, qualquer dia a gente colore de novo, o que você acha? Olha. É bonito esse desenho, né? Tem a historinha aqui também. Cada página tem uma historinha. Livra uma historinha. Aí veio junto esses desenhos de cera, lembra? Olha, tem a gente colorar. Então vamos mavar as cores. Você lembra das cores? Então vamos ver se você lembra. A primeira, essa aqui, amarelo, essa, azul, vermelho, esse é um verde escuro, marrom e o preto. Cada um tem seu xiz de cera, lembra? Então esse aqui é seu. Para você pintar o seu livrinho na sua casa. Aí amanhã você traz ele, tadinho. Bom. Tem os pastéis. Mas você gosta mais do dia de cera, né? Ó, trovão. Que delícia. Vai chover. Acho que sua mãe talvez atrase um pouquinho, porque vai chover no caminho. Aí tem mais tempo pra gente brincar. Bom, os pastéis. Esses eram aqueles não olhados. Vercem dois passos. Vamos lá, testos. Como você tá tzubou zamanose. E aí. Vamos lá. 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 Ah, já sei pelo que você tá ansioso Pela massinha Tá Tem duas, ó A Pula Pula e a Play Do Qual você quer abrir primeiro? Pula Pula É a mais interessante, né? Pula Pula Eu também adoro essas cores Cheiro de cola, né? Que ela tem Eu coloquei um pouco de água pra ela amarecer, ó Eu peguei a roxa pra você Depois eu pego a verde E aí O que é isso? 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 Vamos pegar um pedacinho só para a gente ver que cor ficaria as duas cores. Olha, acho que vai ficar marrom. É, vai ficar assim, verde. Essa é a verde. Eu vou botar um pouquinho de água. Vou botar um pouquinho de água. Então, vamos misturar as duas. Então, vamos misturar as duas. Parece um sorvete. Derretido, derretido, misturado. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos misturar. Olha, olha. Olha, eu falei que ia ficar mal. Olha, olha. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Então, vamos lá. Bom, agora a gente guarda a massinha, senão você vai fazer muita sujeira aqui, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, a Play Doe não é tão elástica assim. Vamos lá. Essa tem cheiro de massinha da minha infância. Muito bom. Olha, a Play Doe não é assim, mas ela é bem massinha pra modelar, né? Então, ela é bem massinha. Ela é bem massinha pra modelar, ela é ótima, né? Vocês adoram. Crianças. Tá pra casa. Vai esquecer a nossa tinta, né? Deixa pra gente pra gente usar amanhã. E aí, olha, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Esse aqui, olha. Esse aqui você vai levar pra casa, tá bom? Pra amanhã a gente vai fazer atividade. Pra você não perder. Agora, olha. Agora, olha. Olha só. Quem veio te visitar. Olha só. O meu. Que lindo. Olá. Tudo bem? O meu. Tá com a sua coerinha de couro. Tá com a sua coerinha de couro. Ele é muito bonitinho, né? Vou pôr ele aqui, olha. Companhia com pamonha e os amiguinhos. Essa daqui é a Kitty. Olá. Ovozinho. Olha ela assim. Que coisa mais bonitinha. Que coisa mais bonitinha. Que coisa linda. Também vai ficar aqui. Tá vendo companhia. Ok. E por último, a mais preguiçosa e comilona Chloe. Olha só. Tá uma bolinha, né? Que coisa mais bonitinha. Né Chloe? Tiqui tiqui tiqui. Tiqui 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 tiqui. Tiqui 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 tiqui. Chloe vai ficar aqui também. Fazendo companhia Olha quantos ursinhos Então você já sabe que tem o dever de casa E vai ser colorir o livrinho Bom, acho que sua mãe chegou Vamos lá então Eu te vejo amanhã, tá bom? Um beijo enorme E até amanhã Vai com Deus Fica com Deus Chico chico chico